Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Avento, trazendo a continuação de Resident Evil 5, que provavelmente, galera, é o último episódio aqui da série, porque a gente já tá no último episódio, foi episódio 6.3, né? Aliás, 6.2 e, se não me engano, vai até o 6.3, então acredito eu que seja o último, né? Vamos dar sequência, galera. Ele não está brincando sobre destruir o planeta inteiro? Vamos lá, galera. E no episódio anterior a gente enfrentou a... Acho que até esqueci o nome da mulher aqui, que virou esse bicho aqui. Cara, foi uma batalha bem insana, galera. Deixa eu ver se... Pior que a gente perde todo... Eu tô numa situação meio feia aqui de munição. Mas, whatever. Galera, eu vou jogar com essa... Com essas roupas daqui mesmo. Acho que a Shiva é a primeira vez que ela usa esse aqui. Eu não sei se eu joguei no episódio anterior com esse aqui. Porque faz alguns dias que eu não jogo. Mas, enfim. Vamos lá. Ainda tem... Tem uns episódios extras aqui do Resident Evil 5, então a gente não vai partir logo depois em civil. Não vai partir para o Revelations 2, não. Não vai partir para o Revelations 2, não. Você tá bem? Estou bem. Não se preocupe comigo. Apenas ousa com atenção. Há algo que eu preciso de conta. A força sobre-humana dele vem de um vírus. Mas o vírus é instável. Para manter o equilíbrio, ele deve se injetar regularmente com um soro. Então, se cortarmos o fornecimento do soro, ele perde a força. Afirmativo. Mas ele acabou de tomar uma dose. Então, vai demorar um pouco até ele precisar de outra. Porra. Escuta. Extella disse que a quantidade administrada precisa ser precisa. Então, se ele injetar demais, isso deve agir como um veneno. Acho que ela usa um soro rotulado PG67A barra W. PG67A barra W? A gente vai matar o Asker envenenado. Descer. Beleza. O Asker, então, ele vai se transformar em alguma coisa aqui. Atenção. Incêndio detectado na sala de máquina. Alerta. Fechando a área... Caraca. Eu lembro que a gente enfrenta ele, é isso que eu ia falar, em algum lugar, assim, com chamas, fogo. Atenção com composta secundária. Evacuar a área imediatamente. Beleza. Tava esquecendo desses bichos aqui, mano. Ô, louco. Ué. Ué. What the hell? Caramba. Cheeva. Morreu pelo braço Subindo Munição de rifle, por que eu não consigo pegar? Munição de rifle, por que eu não consigo pegar? Munição de rifle... Não dá para fazer muita coisa não Caraca, o lugar aqui tá feio, mano. Caraca. É. Inventário bem pequeno aqui, mano. Inventário bem pequeno. Ah, fala sério, velho. Abre, porra! Caramba, não consigo pegar nada. Quero munição para 12. Escopeta. 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 Escoleta. Esprofits. Esunctional. Espirenda. Esultura. Caraca, lazarento. Ah, o Cree, você é um gênio, viu? Ah, o Cree. Caraca, lazarento. Caraca, eu tenho que ganhar. Caraca, lazarento. Caraca, lazarento. Caraca, lazarento. Caraca, lazarento. acho que dá para a gente sair aqui né, granadinha aqui esses bichos não ganham vida caraca, ela me salvou abrindo a comporta primária, por favor mantenha uma distância segura da comporta toma, 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 caraca está vivo ainda beleza cara, tem que esperar essa porta abrir, mano ixi, lascou, mano mano, com tiro normal eu não venço eles não, eles são muito fortes ai, mano não 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 não, Chris, ah, Chris, mano, é para agachar seu filho da mãe não 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 eu lascado com esses caras aqui, mano corre, 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 corre cara, eu tenho que arrumar uma maneira de derrotar esses caras, mano não sejam comente não sejam comentes não sejam comentes não sejam comentes Ui, o que é isso aqui? Ah, é aqui mesmo Ai, caraca, será que vai dar mano? Ah, mano, como eu vou sair daqui, velho, ele não sai daqui, mano Ah, que saco, velho, beleza Ah, vai logo, mano O cara aqui é a pulos, mano Sai daqui Peraí, deixa eu colocar minha vida em ordem, mano Beleza Cara, que apuros, mano Cris travadão, mano Bem, aqui abriu, que era o lugar que a gente tava esperando abrir Na verdade, nem sabia que tinha que pegar essas chaves, mano Achei que tinha que A porta só ia abrir quando Derrotasse em todos, sabe Algo não parece certo Não sei explicar Sim, tô sentindo também Não dá bobeira nem por um segundo É, aquela granada de launcher Mas eu nem uso ela Fica muito apelão Wesker Maldito Vocês dois nunca se cansam de falhar na missão? Não Vocês realmente se tornaram um incômodo para mim Essa cena do óculos Eles até replicaram no filme, né Por que você está fazendo isso? Por que quer liberar o Uroboros? Todos os dias, os humanos chegam um passo mais perto da autodestruição Não estou destruindo o mundo Eu estou salvando Tá prela Ele tá maluco Ele tá maluco Ele tá doidão Vamos botar o Axel no chão As coisas estão ficando interessantes agora, hein Cris Você realmente acha que pode me derrotar? De qualquer forma, não vou parar até morrer Então terei que te matar rapidamente Eu vou te matar Da hora, né Urra, meu O que eu tenho que fazer, Cris? Tá vazio Eita lasqueira Se der um tiro, rapaz Vamos embora Isso é tudo o que você tem Não adianta se esconder Se aproveitarmos da escuridão, talvez dê para acertar Não adianta se esconder Ok Caraca, mano Não adianta se esconder Não adianta se esconder Não adianta se esconder O que é isso? Realmente importa, todo o resto é apenas um ponte de palha em cima. Ah, aí está você! Eu vou ser mais rápido que você. Eita, lasqueira! Eita, asqueira! Ah! Não adianta se esconder! Você não pode se esconder para sempre! Eita, lasqueira! Não faz isso não, velho! O que temos aqui em cima? Ah, aí está você! There you are! Ah, temos uma arranca de coisa aqui! Ah, caraca! Ah, caraca! Ela não pegou o negócio lá não, mano! Que cacete, velho! Eu pego lança-foguete! Vai, Chris! Chegou lá mais rápido que eu, mano! Caramba! Ela está para cá! Ela já pegou, certo? Ela já pegou, certo? E apenas aqueles com a DNA superior são escolhidos pelo ouro bônus. Apenas os hábitos para a sobrevivência poderão levar seus genes para uma nova era. E deixa eu adivinhar. É você quem vai governar essa nova era, né? Este é o seu grande plano. Deixe-me esclarecer uma coisa, Chris. Eu não me considero um rei. Vou pegar um foguete! Não. Eu sou um deus. E até os reis se curvam aos deuses. Um deus? Acho que ele enlouqueceu completamente. Ele nunca teve isso para começar. Precisamos pará-lo. Não adianta se esconder. Ai, caraca! Você já era! num deus! Ué, amor, por que ela não tá acertando, velho? Eu tenho que distrair ele, será, quando ela atirar, mano? Eu tenho que distrair ele, será, quando ela atirar, mano? Ah, acho que eu tenho que apagar as luzes, né, mano? Bem, deve ser isso, né, galera? E aí É um azarento, mano. Te achei! Peguei agora! Agora, dê a injeção! Ah, eu devia ter feito isso antes, mano. Caraca! Funcionou? Acho que sim. Isso não acabou, Grace. Cheba! Ele tá fugindo! Vixe, ela vai ficar pra trás? Vixe, ela vai ficar pra trás? Vamos! Segure-se! Ah, conseguiu! Parece que eu posso ter subestimado você, Chris. Guarda isso, Wesker! Ninguém vai te ajudar agora! Eu não preciso de mais ninguém. Eu tenho Ouroboros. Em menos de cinco minutos, alcançaremos a altitude ideal para lançar os mísseis. Ouroboros será liberado na atmosfera, garantindo saturação global completa. TAPELA! Seus esforços fracos só retardam o inevitável. Todo o mundo será infectado. Um novo Gênesis está em mãos. e eu serei o Criador. TAPELA, velho! Robe de capoeira, velho! Já cansei das duas merdas! Vixe, aplicou mais ainda! Você é só um dos descartes da Umbrella. Você sabe o que temos que fazer. Beleza, eu vou puxar a alavanca de abertura. Me cobre! Nossa, essas cutscene é bem... Você está ferrado! Aguenta ele! A Mãe... Criador! A adaptação! A Mãe! A Mãe... A Mãe... Ah, imaginei que seria isso mesmo. Vocês dois comigo! Vai uma porra! Vai uma porra! Salvando! Pera aí, galera! Bora lá, galera! Começou a chover aqui, fui tirar as coisas do Varar. Tô louco, tem um monte de coisa aqui, mano. Pega aí! Pega aí! Pega aí! Opa, esse aqui é bom. Esse aqui é melhor ainda. Só não tem uma verde. Ok. Tá meio que chovendo aqui, né mano? Nunca tinha reparado nisso. A gente tá em um vulcão, mano. Pena que nas cutscene a ativa fica... O cavaleiro fica bugado, mano. Eu deveria ter te matado anos atrás. Chris... Seu maior erro acabou, Wesker! Será que acabou? Estou só começando. Estou só começando. Eita! Caraca! Vai ver o Krauser! Corre, Negrão! Corre, Negrão! Por que você não entende, Chris? Reboa! Você acha mesmo que vale a pena salvar o mundo? Ué, eu tava na frente dela, como isso é possível? Ah, muito tempo! Ai... Vai! Por que você não entende? Não entende, meninaja o caminho desse lado. Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. E aí vai atrás dela, a gente vai ter que ficar defendendo ela, cabia? Eita, lasqueira! E aí, isso é exatamente o que eu preciso e agora que a gente mexe na pedra, então, hein? Vai, Kui! Vai, vai, vai! Vai, soca a pedra, vai, soca! Soca, soca a pedra, isso! Vai, 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 vai! Ah, será que... Ah, é ela que vai vir pra cá, não a gente vai pra lá! Ou é tanto faz? Ah, é ela que veio, opa! Tá, pra gente ir pra um lugar alto novamente? Pelo jeito, é! Ponto de controle! Cai, tá todo... Ixi, o negócio... Ai! Sai daí, Chiba! Ô, mulherzinha! inhua! Ih! Tá, o jogo vai dar uma pista do que a gente vai fazer aí, mano! Eu vou te dar uma pista do que a gente tem que fazer aí, mano! É! Eu vou te dar uma pista do que a gente tem que fazer aí, mano! Não tem nada nas costas dele, mano. Será que eu tenho que esperar ele erguer o braço dele para fazer alguma coisa, mano? Tô louco, velho! Que bacana! Ah! Ah, ele vai fechar. Ah, ele vai fechar. Uruh! Ai! Ah, ele é muito lento. Ah, pelo amor de Deus, acerta esse tiro. E aí, vira, 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 toma. Toma, 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 aí, caraca, mano, fichaduro na queda. Aí, caraca. O que eu tenho que fazer ele pular por aqui, mano? Não, 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 vem pra cá, mano. E aí, ele veio. A gente volta pra lá, galera. Espera aí, Livi. Me deu uma gravata. Ah, mano. Vira, 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 devagarinho. Toma, toma, toma. Ah, caramba. Vixe, é duro na queda, hein, mano. Aí, alguma coisa aconteceu. Não, 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 não. Vamos, vamos. O que é isso? O que morre é assim, é tão simples. O que é isso? 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 Caraca! Eu não lembrava desse final nem um pouquinho. Isso é pelos nossos irmãos caídos. Ah, a Chima tá zoadão no cabelo, mano. E a Chima tá zoadão no cabelo. No capítulo 6, eu acho que deve ser o final, vamos ver, o arquivo Albert Wesker pode ser visto na biblioteca, agora você pode jogar o modo os mercenários, você pode selecionar Shiva na seleção de capítulos e novo jogo mais, agora você pode jogar fuga desesperada, agora você pode jogar o modo os mercenários reunion, agora você pode ver 6 figuras em figuras extras, agora você pode selecionar Chris Heavy Metal em seleção do traje, agora você pode selecionar Shiva contra o de fada em seleção de traje, bacana Bem, só isso afinal galera, biblioteca, figuras Olha o que é o traje do Chris, não é tão legal assim não, é meio estranho, a da Shiva Olha a Shiva, caraca, sequência, deve ser onde é, acho que deve ser aqui ó, ajustes especiais, traje Nossa, que coisa feia mano, e da Shiva é, ah essa aqui a gente já jogou já Seleção, munição Mas galera, vou aproveitar e ficar com essa aqui, espero que vocês tenham curtido, e fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima e fui!